Escapado Vai ter umas três câmeras pra fazer pornô. Ah é, a agorinha queria marcar hoje. Ele já coloca ela escondida lá. Dizem que tenho saudade. Vai passar sem lá. Depois do que ninguém tá ligando pra ela, né Tati? Vai passar sem lá. Iiii, se não vai fazer ainda. Perfusão, bonde da patroa. Vai colocar tudo aqui no YouTube. Então... Mas no YouTube é aqui, é? Tudo no YouTube aqui. Tudo no YouTube aqui. Tudo no YouTube aqui. Nós estamos aqui. Tô rachando. Ricardo no I é doido. Mas no I é doido. Só o desgraçado, mano. Pô, dá pra ir filmá-lo. Vem aí, mano. Vem aí. Eu vou lá com o curatão. Como é o nome daquela flotinha lá? Eu não sei lá, barulho do campo. A gente já veio. Como é que é, Renald? Baco Paris. Eu vou lá no meu corguinho comer Baco Paris. ... Depois o bateu, depois o bateu. Ah, cara. Ai, menino. Ih, todo mundo ficou calado. Ui, da ideia, não. Obrigado.